Uma mulher é como um diamante bruto, única e cheia de possibilidades. Seja determinada, autêntica, independente ou delicada, ela é sempre muitas mulheres em uma só. Por isso, a Avon criou um produto inédito, exclusivo, capaz de representar todas as mulheres em um único frasco. Yves Doe, a primeira fragrância com infinitas possibilidades. Para você misturar do seu jeito, criar seu próprio perfume. O seu lado radiante vai imprimir as notas cítricas, lírios e sândalo. Ou o seu lado sensual. Terá como destaque a pimenta rosa, o jasmin e o patchouli. Você pode criar o arranjo perfeito para o humor do seu dia. São possibilidades infinitas para você criar e se destacar do jeito que quiser. Seja única, seja quem você quiser com o Yves Doe.